o meu ponto nessa história é agora a gente chegou num momento especificamente com essas revelações de ontem e com essa abertura do ministro de um inquérito pra descobrir sigilo de fonte onde é quase que uma guerra declarada a Folha de São Paulo o lado é do Carvalho melhor canal de corte do Youtube opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí, brigadão tô tentando aqui na minha mente me ajuda a fazer uma recapitulação porque a gente começou tendo as primeiras reportagens basicamente mais centradas no Constantino em mim, onde ele diz que tem que chega num dado momento e fala inclusive que tem que achar alguma coisa sobre mim basta uma ou duas coisas mesmo que não tenha nada de eu defender no golpe vai em cima abre o Constantino abre a investigação em cima do Constantino com base num posto onde ele questiona o William Bonner que é o único print que a gente tem tem a frase a frase que ficou marcada quando ele cisma ele cismou o ministro cismou falando de mim e do Constantino e quando ele cisma é uma desgraça nós temos os assessores cientes de que estavam cometendo uma ilegalidade falando não vamos fazer assim combinando como fazer para não ficar entre aspas descarado eles encobrindo essa ilegalidade talvez a ilegalidade central aqui seja o fato de que o Alexandre estivesse escolhendo alvos jornalistas que ele quisesse calar e como o judiciário é um poder que precisa ser provocado ele criou uma estrutura dentro de um outro poder que foi o TSE controlada por ele mesmo que fazia a provocação nos moldes que ele queria onde o Alexandre inclusive assume o papel que eu ainda não tinha visto ele assumir ele é o provocador e ele é o perito porque num dado momento ele vira vocês querem que eu faça o laudo agora eu falei caramba o Alexandre faz laudo perito judicial também esse cara é promotor juiz vítima acusador é o diabo e também é perito judicial eu quero Paulo Figueiredo eu quero Constantino você se vire a investigação tem que ser espontânea não é o juiz que tem que falar vai atrás desse aqui é tudo equivocado é tudo absolutamente demoníaco nesse negócio daí eles dizem depois dessa resposta vem a ideia de que eles dão aquela resposta aquela sessão vem uma nota do Alexandre depois vem aquela sessão no plenário combinada ali que eles combinaram num jantar no aniversário da esposa do Gilmar Mendes onde eles dizem não uma questão procedimental normal tudo está nos autos tudo está na PGR etc etc aí vem as notícias de que a respeito da Oeste vem a Oeste use a criatividade só encontrei em matéria de jornalísticas use a criatividade depois já era para derrubar todo o sistema de justiça brasileiro supremo só essa só essa mas a coisa ainda vai piorando a gente tem nos outros dias notícias de que o Alexandre estava usando o sistema da polícia civil porque o cara do gabinete dele tinha um amigo na polícia de São Paulo que acessava informações que só eram possíveis com ordem judicial de forma informal até do cara que fez obra na casa do Alexandre ou seja coisas que demoliram a ideia de que era tudo feito sobre pessoas que já estavam sendo investigadas com ordens dentro do processo etc etc foi demolido que é inclusive o mais curioso foi tentar ver a imprensa defendendo isso a mesma imprensa que criticava a tal da Abin paralela que fazia muito menos que isso depois mas nós tivemos como se não bastasse isso como nós não tivéssemos mais como se isso não tivesse chocado a gente o suficiente veio a notícia a respeito do Alan dos Santos a ideia de que eles estavam revoltados com o Alan dos Santos protestando contra o ministro fazendo o que queria os juízes que depois o julgariam chamando ele de idiota dizendo que se pudessem essa frase foi dava vontade de pegar um jagunço e fazer um sequestro internacional de jornalista e mandar ele para o Brasil esses que são as pessoas que deveriam julgar o Alan dos Santos caso os inquéritos fossem transformados em ação penal uma coisa abassaladora aí nos últimos agora ontem especificamente depois da gente já estar tocado dolorido impressionado com tudo isso veio a perseguição ao empresário de São Paulo na segunda-feira se eu não me engano não sei se foi domingo ou segunda veio a perseguição dos empresários que simplesmente pessoas que decidiram protestar nos Estados Unidos fora da jurisdição deles exercendo um direito que é protegido pela constituição americana de forma pacífica sem representar nenhum risco compartilhando informações que eram públicas na internet e teve também esse rapaz que era deputado esqueci o nome dele agora vou me lembrar aqui enquanto estiver falando com você deputado do Novo que teve as contas bloqueadas pelo Alexandre e a gente está vendo que o processo teve uma série de irregularidades e que o próprio Alexandre abriu o processo então essa última matéria da Folha de São Paulo foi feita sob medida para destruir ponto a ponto da defesa do ministro e paralelamente a isso já teve isso que você falou que o Moraes decidiu abrir ele Moraes decidiu abrir uma investigação para descobrir a fonte da Folha de São Paulo para quebrar sigilo de fonte jornalística que é um dos princípios mais basilares do jornalismo mundial eu não sei se eu fiz aqui um um bom apanhado pensar uma frase sua frase sua não frase desses diálogos cabulosos que é o seguinte quando esses assistentes juízes que na verdade são jarruxos que na verdade são capatazes que na verdade são capangas do Alexandre de Moraes por quê quando eles falam que dá vontade de pegar um jagunço e pegar o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos por quê porque o departamento americano e a Interpol vem as acusações sobre o Alan dos Santos vão começar a rir como riram a gente vai estaditar o cara pelo quê porque ele falou mal da calva do Alexandre porque ele falou mal da mãe do Alexandre estão de brincadeira isso aqui é crime de opinião é exatamente isso que o Alan dos Santos cometeu segundo a jurisprudência ditatorial brasileira quando ele fala de jagunços eu acho que ele não está só fazendo uma piada o Paulo Figueiredo inconsciente ou conscientemente essas pessoas sabem que eles contam com jagunços no Brasil aí eu falo uma coisa que até algumas pessoas falam cuidado policial federal policial civil policial de qualquer ordem que obedece ordem para prender senhora de 70 anos condenada de 17 anos para colocar tornozeleira numa mulher que tem que fazer um tratamento deixa eu conversar com você torcedor que está aí do outro lado da tela olha só se você está buscando um lugar seguro cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos então eu quero te apresentar a mylibert.bet é assim mesmo mylibert.bet lá você vai encontrar as melhores odds são as melhores odds e tem mais quando você faz o primeiro depósito pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo aposte com liberdade sempre com segurança e transparência o que não tem em qualquer lugar não a mylibert é o espaço perfeito para você se divertir claro com aquela adrenalina das apostas esportivas o tratamento de câncer e o Alexandre Moraes se nega a isso e joga um homem na cadeia doente diabético para morrer ao relento morrer lá na cadeia sendo que a PGR inclusive queria que tinha tirado falando do Clédio quando você coloca um homem na cadeia simplesmente porque ele fez uma viagem que ele nunca fez na verdade que é o caso do Felipe Martins esses policiais se comportam infelizmente como os jagunços ah você está falando da maldade da instituição da polícia não estou falando mal de alguns policiais que foram infelizmente cooptados ah eles tem famílias tem salários mas estão sendo cooptados agirem como o Jair em defesa dele e falaram eu simplesmente cumpri a ordem se houvesse no Brasil uma consciência uma consciência real de democracia policiais jornalistas pessoas subordinados esses mesmos juízes canalhas que obedeceram as ordens para fazer uma procuração criativa de crimes que não existiam não agiriam como jagunços do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes conseguiu convencer a estrutura do judiciário e a estrutura boa parte da justiça da polícia federal para agir como jagunço e aí é a soberba e a megalomania do juiz do autocrata do carrasco na verdade para vestir de juiz e diz a gente tem jagunço a gente manda isso aqui a justiça somos nós então é por isso que eles falam exatamente isso eles têm total absoluta consciência da impuridade que eles têm tido pelo menos até o momento eles estão tentando se reagrupar eu tenho visto bastante conversas entre eles teve o famoso almoço que eles fizeram lá com os presidentes dos poderes todos nessa semana é negociata política porque eles sabem que o negócio da emenda PIX ia dar problema para o STF a gente sabe que o Congresso Nacional tem interesses escusos não é ia dar não está dando mas há uma tentativa de rearrumação há uma tentativa até de acordo eu publiquei no Paulo Figueira do show acho que de terça-feira uma notícia da CNN de uma repórter importante da CNN que cobre o judiciário dizendo que eles já estavam já tinham concordado em encerrar os inquéritos isso me parece já ser meio consensuário já estão partindo para uma negociação prender a mim o que é encerrar o inquérito é anular ou acelerar o processo o que você acha que eles vão fazer que eles fariam nesse sentido eu acho que eles vão mandar para a PGR que vai em minha opinião neste momento com a situação atual é que eles mandariam para a PGR para a PGR transformar que é o rito normal para a PGR escolher se quer ou não transformar em denúncia e aí denunciar as pessoas e aí vira a seguinte discussão se a PGR vai denunciar todo mundo no STF mesmo quem não tem foro ou vai distribuir para as instâncias inferiores justamente para tirar um pouco da pressão do Supremo Tribunal Federal eu acho uma coisa interessante uma conquista que parece que a gente está caminhando para essa direção mas eu ainda vejo muitos veículos de mídia Adriles que ainda fazem defesa do ministro as defesas foram para o espaço do ponto de vista agora lógico não faz mais nenhum sentido não sei nem o que o Reinaldo Azevedo deve estar fazendo agora para justificar o que o ministro disse que a Folha completamente demoliu o interesse em atacar e sombra se der nesse nível que eles estão enfim mas o que eu quero dizer é o seguinte num primeiro momento ainda houve ali um ou dois que tentaram fazer uma articulação de defesa seguindo a linha do que o ministro e os outros do que o Alexandre e os outros ministros do Supremo Tribunal Federal tinham dito esse troço foi para o espaço e a imprensa meio que está começando a adotar meio que o modelo Jovem Pan que a Jovem Pan nem toca no assunto finge que não existe é igual o Pablo Marçal finge que não existe um Alexandre de Moraes no mundo e o Brasil está funcionando normalmente uma coisa meio quase que eu ia dizer de autista o pessoal autista ia ficar chateado comigo o que nem a Globo teve coragem de fazer que é não tocar na Vaza Jato na Vaza Toga que foi colocada pelo presidente nem a Globo até a Globo é impressionante que coisa que coisa horrorosa por isso que a audiência essa desgraça completa mas o meu ponto nessa história é agora a gente chegou num momento especificamente com essas revelações de ontem e com essa abertura do ministro de um inquérito para descobrir sigilo de fonte onde é quase que uma guerra declarada a Folha de São Paulo e nesse lado eu fico assim eu fico curioso se os jornalistas que são quando são jornalistas de esquerda os jornalistas de direita dane-se eu, Constantino não sei o que você quando atinge um deles ninguém solta a mão de ninguém geralmente há um corporativismo muito grande o que você acha que vai acontecer você acha que eles vão servir ao corporativismo primeiro ou acha que eles vão servir ao Alexandre porque o Alexandre parece que ele não entende que tem freios os freios estão sendo colocados pelos outros ele de um modo geral essa mídia perdão? por que você chama de eles você está falando da mídia os jornalistas mesmo as empresas de comunicação é quem as empresas de comunicação vão o que elas vão fazer vão defender a si mesmos e o sigilo de imprensa ou eles vão defender o Alexandre porque os dois se tornou meio impossível há uma cisão há uma cisão a Globo é um caso a parte só que é um caso a parte que é a maior empresa de comunicação do país que fala dezenas de milhões de brasileiros a Globo ajudou a construir esse sistema esse regime estatorial que está aí então eu acho que ela tem dissidentes dissidentes assim também anuíram com esse processo sim, claro a própria Folha de São Paulo Verval Pereira ou outros jornalistas não perceberam o que estava acontecendo em 2022 até antes foram anuentes hoje por causa exatamente disso que você falou que chega a ser um discurso ilógico chega a ser um discurso tapafútil que é o que a Daniela Lima faz que é o que o André Trigueiro faz que é o que o Otávio Guedes faz que essas pessoas não têm a menor credibilidade para qualquer pessoa que tem o mínimo de tutano o mínimo de cérebro na sua cachorra entendeu essas continuam anuindo para o sistema dizendo que o Elon Musk está querendo interferir na eleição que o Alexandre Moraes foi a salvaguarda da democracia que não houve nada de errado aliás eles repetem um discurso do próprio STF que não houve nada de mais com o Rito eles fogem do assunto não é o problema de Rito que foi exatamente anulado também como no caso da Lava Jato a questão da Lava Jato não é uma questão de Rito aqui não aqui é uma questão de você querer perseguir desafetos usando o sistema de justiça para criar provas produzir provas contra pessoas inocentes por crime de opinião como você mesmo como Paulo Figueiredo a Globo vai continuar nisso eu duvido que a Globo vai se insurgir contra toda a narrativa que ela tem construído ao longo de décadas ao longo de anos a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo já vem numa atuada de uma crítica meio esquizofrênica a crítica aqui fala que o Alexandre de Moraes foi necessário para a manutenção da democracia que aí é a questão da ideopatia da ideologia das redações desses jornais respectivos dizendo foi bom para arrancar a direita mas até um esquerdista até um cara ideológico às vezes tem a nuança primeiro de sobrevivência do órgão peraí a gente vai ter que servir de escravo de capaço com o Alexandre de Moraes a vida inteira isso é humilhante para o jornalista e é humilhante quando você fala do Reinaldo Azevedo por exemplo até o Reinaldo Azevedo está tendo dificuldade de manter esse discurso ele está começando a falar olha não é bem assim o Lula está pisando na própria na própria na própria biografia o STF está ficando um pouquinho fora do prum ou seja chega um momento que fica patético que fica ridículo você tira a credibilidade total do seu caráter do seu jornalismo então a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo vão adotar o seguinte sentido foi a necessária é isso que eles estão falando o Alexandre de Moraes foi necessário esse recrudescimento para instaurar uma democracia contra a premissa de uma ditadura mas essa defesa da democracia se transformou numa espécie de frente antidemocrática por estabelecer um autoritarismo para além das suas bases é lógico que é uma narrativa na sua base fictícia porque ali o ovo da serpente se transformou a ditadura brasileira mas eles vão relativizar nesse sentido o que não dá o Alexandre de Moraes se tornou insustentável eu acho para o regime o máximo que eles podem fazer é isso que você falou anular o inquérito das fake news eventualmente jogar isso para a PGR ou dividir em diversas instâncias e eventualmente dizer que foi um exagero retórico do Alexandre de Moraes em algum momento e tirar os poderes e os holofotes dele tá eu acho que esse é o plano do regime hoje agora olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto pro Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de desconto nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está numa condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono Gold com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho deixa eu conversar com você torcedor que está aí do outro lado da tela olha só se você está buscando um lugar seguro cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos então eu quero te apresentar a mylibert.bet é assim mesmo mylibert.bet lá você vai encontrar as melhores odds são as melhores odds e tem mais quando você faz o primeiro depósito pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo aposte com liberdade sempre com segurança e transparência o que não tem em qualquer lugar não a mylibert é o espaço perfeito para você se divertir claro com aquela adrenalina das apostas esportivas essa a a